Neste final de semana está programado para acontecer o Liquida Rolim, uma das maiores promoções do comércio de Rolim de Moura, onde traz pessoas não só do município, mas também da região da Zona da Mata. São 37 lojas, abertas ao mesmo tempo, domingo, 8 horas da manhã. Os atendimentos vão até mais tarde, vai até 9, 10 horas da noite em algumas lojas. Então, você, consumidor de Rolim de Moura e de toda a Zona da Mata, aproveite essa oportunidade que todo ano nós proporcionamos para você, venha para o comércio de Rolim de Moura, procure as empresas identificadas com esse banner. As empresas identificadas com esse banner têm a parceria da Associação Comercial e tem a garantia da Associação Comercial que você vai fazer bom negócio com produtos de qualidade, com produtos realmente com promoção. Então, procure as empresas identificadas para você fazer suas compras. Nós temos aí pesquisa feita em anos anteriores de mais de 85% de satisfação do nosso consumidor na nossa feira de liquida Rolim. Então, com certeza, esse ano vai ser ainda melhor. Temos esse ano uma grande parceria com o Sebrae também, onde nós temos, inclusive, hoje uma palestra, em parceria com o Sebrae também, para nós estarmos qualificando nossos profissionais na venda para poder dar um atendimento especializado, atendimento de primeira para o nosso consumidor. O Sebrae Rondônia abriu um edital. Esse edital é para credenciamento de empresas que promovem esse tipo de evento. Esse tipo de evento é para desenvolver realmente as empresas da região, as empresas do comércio, para realmente fomentar as vendas e melhorar, inclusive, também o atendimento dos clientes. Então, esse edital foi lançado e a Associação Comercial de Rolim de Mouracirma, através do Ivone, através do Eder, dos colaboradores, se credenciaram nesse edital, então puderam receber um valor financeiro para que custeasse parte do evento. Então, esse edital, empresas ou associações que têm esse tipo de evento, eles podem se cadastrar para poder receber o patrocínio realmente para realizar o evento. Não só isso também, de recursos financeiros, nós entramos com capacitação. Capacitação realmente dessas empresas participantes, conforme também já estamos aí divulgando hoje, a partir das 19h30, no auditório da Faculdade de São Paulo, nós vamos realizar uma palestra de atendimento e vendas com o palestrante Enoque do Carmo. Ele é de Porto Velho, já conhecido também aqui na nossa região. E ele vai falar realmente isso, como que o Liquida Rolim pode ser melhor, digamos, aproveitado por essas empresas, pelos colaboradores, para aumentar vendas. E no aumento dessas vendas, também tem a importância do atendimento aos clientes.